Como posso ajudar os meus filhos a terem mais confiança em si mesmo e como eu faço para não ficar preocupada quando eles não estão comigo? Quando estão na casa de amigos, faculdade ou até mesmo na casa do namorado. Minha filha tem 18 anos e meu filho tem 12, muito obrigada. Não quis se identificar, então vamos lá falar com as mães e os pais. Primeira coisa é como eu faço para não ficar tão preocupada. Pai, mãe, vocês têm que se preocupar, têm que se preocupar. Se você não se preocupar com o seu filho, quem é que vai se preocupar? É você quem tem que cuidar do seu filho e da sua filha, é você quem tem que cuidar deles e se preocupar, é você. Agora, essa preocupação não pode ser tão exagerada ao ponto de gerar sofrimento para você. Exemplo, a minha filha de 18 anos foi na casa do namorado e eu estou aqui angustiada, sem dormir, só fico pensando nela, no que está acontecendo com ela, calma. Você tem que confiar na educação que você deu, você tem que confiar nos valores que você passou. E acima de tudo, você tem que ter muito diálogo, muita conversa franca e verdadeira com a sua filha e com o seu filho de 12 anos. A minha pergunta é, você tem uma conversa franca e verdadeira, assertiva, não agressiva e não passiva, mas você tem uma comunicação assertiva com os seus filhos? Você tem um relacionamento profundo de conexão, eles te contam as coisas que eles estão sentindo e vivenciando? Se a sua resposta for não, você precisa mudar isso, porque daí não adianta você ficar preocupado desse jeito. Agora, como é que eu posso ajudar os meus filhos a confiarem mais em si? Você precisa dar para os seus filhos reflexos positivos e não palavras destrutivas. Você precisa fortalecer a autoestima e a autoconfiança deles. E eu vou te falar mais, pai e mãe, quem cuida dos filhos aí, às vezes, sei lá, é a avó, o tio, vocês são as pessoas mais importantes que têm impacto direto na autoestima dos seus filhos. Direto. Então, se a autoestima dos seus filhos é positiva, fique feliz, você está indo super bem no seu processo de educação. Se a autoestima e a insegurança dos seus filhos for mais negativa, né, ele é muito inseguro, ou ele tem autoestima muito baixa, começa a rever aí a educação que você está dando. Combinado? 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 Combinado?